Nenê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê-nê- Vooki 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 No velho ela se tá travando a porceta Ela é seu dinheciado no canal Ela é sua dinhecia no sexo e cadau Ela é fefe, tá usando a porquia Pra entressar, pedre tá pirantada Criada pra pranica da voca da você tia Joga a xenéca com bolsa Boba no guia, eu te falo legal Sou o caribal, caribal, caribão Carrivento, tá cuda no sexo, só não Sou o caribal, caribão Carrivento, tá cuda no sexo, só não Joga a xenéca com bolsa Boba no guia, eu te falo legal Sou o caribal, caribão Carrivento, tá cuda no sexo, só não Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja O outro é meu O outro é meu Ela senta travando a porceta Ela é o DJ Juan O DJ Juan O DJ Ela é a finissa do sexo, ela é a finissa do sexo, ela é a TV tá usando a porquia O outro é meu Joga a xenéca com bolsa Boba no guia, eu te falo legal Sou o caribal, caribão Carrivento, tá cuda no sexo, só não Sou o caribal, sou o caribal Carrivento, tá cuda no sexo, só não Joga a xenéca com bolsa Boba no guia, eu te falo legal Sou o caribal, caribão Carrivento, tá cuda no sexo, só não Sou o caribal, sou o caribal Carrivento, tá cuda no sexo, só não